que estão por volta da resiliência. E nós queremos escutar não só os panelistas, mas também como essa resiliência é importante em criar nessas cidades. Mas também queremos escutar dos nossos participantes, quais são os desafios que vocês estão a enfrentar e quais são as soluções inovadoras que estão funcionando na vossa cidade para poder construir a resiliência. E também as outras cidades que estão a experienciar diferentes desafios e também ver o aspecto das vossas cidades. Então, hoje vamos estar a interagir e trocar ideias e experiências e entender como é que as vossas cidades estão a enfrentar desafios e quais são os espaços. A linha caiu, ela apertou. Alguém está com o microfone ligado, então está a interromper a sessão. Um dos desafios que estamos a enfrentar em África é a pesquisa. Então, essas pesquisas são para fazer decisões e nós também queremos verificar onde são as pesquisas para nós podermos saber e para reformarmos e fazermos um arquivo de pesquisa. Então, queremos saber onde é que são os vossos pontos focais e onde é que o financiamento está a passar e a pesquisa. Então, isso é uma área que nós queremos verificar e nessa área de pesquisa. E não somente por de volta do que, quais são os desafios que vocês estão a enfrentar, mas também onde é que nós precisamos de focalizar a nossa pesquisa. E, mais uma vez, nós também gostaríamos de escutar sobre vocês e que nós estamos a planejar o nosso próximo projeto e as nossas próximas áreas que focalizamos. E os recursos, isso é algo que nós estamos a tentar alcançar e desenvolver ferramentas para que possam ser utilizadas pelas cidades. Então, realmente nós queremos também escutar de vocês e quais são as ferramentas e os recursos que vocês gostariam de ver e desenvolver que poderiam ajudar as vossas cidades. e vai ser mais uma apresentação quando a apresentação estiver terminada e vamos abrir o palco para discutirmos ou debatermos com nossos participantes e queremos que nossos participantes falam à vontade e engajam conosco e fazem várias perguntas. E antes de nós começarmos, eu acho que a questão é vamos estar a focalizar hoje nas cidades costorials e isso é muito importante para entender porque as cidades costorials providenciam vários recursos e mais de 50% do ar que nós respiramos. Desculpe. Eu acho que o oceano providencia metade do oxigênio do mundo e correntemente os nossos oceanos cobrem 70% da superfície da Terra e o oceano também transporta a temperatura do Equador e isso é muito importante para nós. A economia do oceano é vasta e é equivalente a 1.5 trilhões de dólares e os nossos oceanos também aprendem a providenciar um número de recriação e muitos desses são contribuições, contribui para o turismo para nossas cidades. Isso também providencia mais da metade da nossa alimentação e ingredientes do oceano é um número que envolve a nossa alimentação, assim como a pinabata e a soja. Isso contribui para a nossa produção alimentar e 90% de todas as vendas globais e é utilizada praticamente uma forma de transporte marino e também, ultimamente, muitas das medicinas vêm dos oceanos, incluindo muitos ingredientes que ajudam a batalhar do câncer. Então, ultimamente, os nossos oceanos são muito, muito importantes para nós. Mas o que isso significa para as nossas cidades costurais? 800 pessoas vivem nessas cidades e 800 milhões de pessoas e nós estamos a ver os levas a levantarem mais de um metro e meio. Então, o total tem, isso pode ser afetado para o nível marítimo no futuro e em 2050, nós estamos à espera que um ponto bilhão de pessoas vão viver nas cidades costurais e isso fica em risco porque o mar vai, o nível do mar vai levantar e a maioria da população mundial, 13% da população mundial vivem nessa zona costural e as tempestades costurais e o levantamento do mar e isso podem levantar por 6 metros. Isso é relativamente amedrontado para essas pessoas que vivem nessas áreas. E isso foi calculado que 90 mil prédios foram foram afetados ou estragados em África entre 2018 a 2022. Isso custou 19 bilhões. Isso inclui os ciclones, as tempestades que aconteceram, por exemplo, em Durban e globalmente essa economia e essas inundações podem custar um trilhão todos os anos se nós não fizermos algo agora, que é para podermos levantar as resílias e certificarmos que as nossas cidades podem aguentar as mudanças que podem enfrentar no futuro. E eu acho que é muito excitante para nós é que sim, as cidades são vulneráveis. As cidades também são extremamente poderosas em enfrentar os desafios que eles passam. E eu acho que o que é muito excitado é que muitas das nossas cidades têm muitas coisas que é para partilhar contra as cidades que envolvem a resiliência e combater a mudança do clima. Então, é muito excitante para mim falar sobre umas das nossas cidades e quais são os desafios que eles enfrentam e também por questão de volta da zona cultural de África e umas das inovadoras soluções que nós podemos utilizar para nos facilitar ou para podermos partilhar com vocês. e só mais um bocadinho de contexto e isso aqui chama Cidades sob Pressão e enfrenta-se sobre a mudança do clima. Isso foi um dos seminários que nós apresentamos que falava das cidades de Zanzibar, Madagascar, Mozambique e algumas cidades da África do Sul. Nós levantamos alguns desafios que as cidades estão a enfrentar e o nosso ponto focal e também onde podemos fechar o espaço. E algumas das áreas que foram identificadas, por exemplo, é como entender quais são as inovadoras soluções e entender como nós podemos fazer algumas pesquisas e recursos que podemos utilizar nas nossas cidades e quais são, o que podemos profidenciar que era para as nossas cidades poderem ser utilizadas e também verificando como a alimentação e a água e os ciclos podem ser interconectados com a construção da resiliência e também verificando uma das maneiras como nós podemos ser proativos em termos de desastres e também partilhamos como é que estamos a fazer a limpeza dos trens e também fazer a certeza que não estamos a poluir as cidades ou também para certificar que os nossos esgotos podem levar às águas das chuvas e também para não causar inundações. Então, eu estou muito excitado hoje porque nós temos alguns dos oficiais dessas cidades que estão a participar nesse workshop e também partilhar quais são os desafios que essas cidades estão a enfrentar. E espero que os desafios que vão partilhar e também vão partilhar uma das soluções inovadoras que nós podemos enfrentar com esses desafios. E o Jamo, ele está a ter uma dificuldade de entrar em linha e vai entrar no nosso panel. O Jamo, ele é da Tanzania e trabalha no Departamento da Saúde. E nós também temos espero que tenha falado o nome dela correto. A Sabuati é a conselheira chefe executiva na Maurícia e ela vai partilhar quais são os desafios que eles enfrentam. Nós temos a Taryn Coelho que ela trabalha no risco de desastre e gerência e também trabalha com o nosso time de soluções e verificando como é que nós utilizamos a natureza para criar a resiliência na nossa cidade. Nós também temos a Marín. Ela trabalha na política internacional e eu tenho a certeza que ela vai partilhar mais um bocadinho da plataforma da plataforma de Oceano. E neste caso, sim. É só para vos lembrar antes de eu anunciar o nosso desenvolvimento excitante, eu quero vos fazer lembrar que os que entraram agora que este webinar está disponível em português e francês e vocês podem acessar ao português ou francês embaixo do ecrã e vocês podem apertar no globo ou clicar no globo e escolher português ou francês. Então, estejam à vontade em conectar nesses e alguns dos nossos oradores que falam em português ou aqueles que querem escutar em português ou em francês podem selecionar as corretas opções. Mas só quero dizer um anúncio excitante é que nas próximas semanas verificam o Twitter e verificam o nosso espaço. Nós vamos estar a lançar uma comunidade que está questionando e nessa plataforma vai providenciar como engajar um ao outro e quais são as cidades quais são as cidades que estão a fazer com a resiliência e que estão a trabalhar com a natureza e nós estamos a encorajar a vocês a assinarem a vossas cidades e vocês vão ter acesso a um número de recursos e ferramentas e vocês vão poder engajar globalmente e aprender uns aos outros e também aprender sobre as outras organizações que estão envolvidas e que estão envolvidas a criar a resiliência cultural. Então, por favor, ficam atentos no espaço que vamos ter nas próximas semanas. Então, sem dizer mais nada, eu vou passar para para o nosso primeiro orador que é da Maurícia e eu vou deixar ela se introduzir e ela vai falar sobre os desafios que eles estão a enfrentar. Olá, Kate e todos. Eu sou a Missa Choban de Marixa. Foi muito bom escutar de vocês e eu gostaria de te ver para nós podermos discutir sobre os desafios. E nós estamos localizados no Oceano Índico. A Marixa é uma ilha volcânica pequena e constituída por três pequenas ilhas e também está numa extensiva plataforma e também reconhecida como diversidade global e também nós temos muitas culturas de espécies e eu estou com o prazer de partilhar os nossos desafios e muitos que vocês já sabem nós temos a nossa economia envolve sobre o turismo e que foi construída na nossa área costural e nós temos areias brancas praias com areias brancas e é muito dependente no turismo e agricultura e a pesca nós nós estamos preocupados sobre o plano o planeamento de resiliência nós também temos secas no setor da agricultura e por por exemplo 75% de gris e perdemos a pesca por volta da temperatura do clima isso são os efeitos da mudança do clima e muitos da nossa tradição como da pesca a maioria de nós dependemos do oceano para para pesca e a maioria da nossa juventude também depende do oceano e a mudança do clima afeta a nossa ilha da Mauritia e nós somos vulneráveis como as comunidades locais e as secas neste caso e o levantamento do mar isso são algumas consequências que nós enfrentamos da mudança do clima isso não só afeta o o o o o o o o todo o setor da economia está focalizado no mar e essa resiliência da mudança do clima do mar não só criticalmente para assegurar para assegurar o o o o o o ambiente mas também para o desenvolvimento do ambiente e da economia desde 2019 nós fomos recebendo financiamento e nesse programa nesse programa as comunidades locais investiram no na mudança do clima e assim como nós somos um país desenvolvimento em desenvolvimento em 2015 e foi investido na 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 seção de desenvolvimento para pescaria as consultas e nós com alguns especialistas e alguns tivemos que fazer alguns fundos para ajudar as aldeias para irem a conseguir a pesca por exemplo aldeias pescadoras e essa mudança de clima e então neste caso o governo aconselhou essas aldeias que estão por volta da área costal para mudarem de do sítio onde estavam praticamente a viver e essas mesmas pessoas dependem da pesca e o governo está muito preocupado com essas estratégias e instalou e também está a meter especialistas para terem conhecimento e partilhar como os outros pequenos países também estão a trabalhar e talvez podemos aprender com esses mesmos e por exemplo do lado dos pescadores porque vocês podem ver que mais das águas estão a desaparecer porque estão a construir porque essas aldeias ou essas comunidades têm um setor que muitas das comunidades locais estão a depender dos recursos naturais e as secas também estão a começar a trazer um efeito nessas comunidades e eles não estão a ter uma forma de financiamento ou uma forma de fazer a vida por causa dessas faltas e nós também estamos em muitas parcerias porque nós sabemos que estamos em parceria com a Rothschild que é uma ilha que está a ser governada pelo governo da Mauritius e também estamos a focalizar na agricultura na produção da peixaria e medicações marítimas a agriche eu vou partilhar que a Mauritius está a ter muitos problemas por causa das secas e das distribuições não está sendo feita e como é que eu posso dizer e praticamente as canalizações de água ou a água limpa estão a ajudar a comunidade porque essas pessoas estão trabalhando por exemplo se você tem uma aldeia que está integrada e a maioria das integrações das comunidades locais e neste caso a nossa erração está sendo e a condição das das águas e eu estava muito feliz quando eu participei num seminário e a plantação de mangrove que foi uma ideia muito brilhante e isso dá uma melhor prática da nossa aldeia postural então isto é tudo do que eu estou a pensar alô consegue me ouvir muito obrigado eu apreciei a tua intervenção e eu também acho que no fim vamos ter várias questões e eu acho que vamos poder continuar com o debate e eu também agora tenho o Juma ele é especialista do Dar Salam e ele vai falar sobre o plano de ação e ele vai partilhar quais são alguns desafios que eles têm em criar a resiliência e também ele vai dizer algumas das soluções que eles vieram para que as cidades deles estão utilizando para criar a resiliência da mudança do clima eu vou passar para ele e esteja à vontade a ligar a sua câmera e falar o palco é seu olá as suas experiências com nossos participantes hoje muito obrigado Kete muito bom dia muito desnose que estão em África e desculpem por eu estar atrasado desculpem desculpem Kete se você me deixar para me poder desligar a minha câmera para que eu possa ter uma rede apropriada então neste caso eu vou deixar a tua imagem no ecrã eu também quero pedir as minhas desculpas por não atender a tempo porque eu estava a submeter alguns trabalhos e tinha uma reunião do trabalho e eu tinha que atender pessoalmente e eu também aprecio que eu sou parte dos oradores nessa importante reunião e eu aprecio eu chamo-me o Juma e eu trabalho com o conselheiro de Dar Salaam e eu sou um especialista e eu trabalho na municipalidade conselheira e claramente essa reunião eu tinha que falar sobre quais são os desafios que nós estamos a enfrentar com os do Dar Salaam e quais são as oportunidades para também criar a costural resilience então vocês sabem que nosso país tem uma grande área costal e temos cidades como Moçambique Maurício as ilhas da Maurício e outras regiões e outras cidades por volta de África e é uma grande região costal e também muitos desafios e que nós estamos a experienciar nas nossas zonas costural e neste caso eu acho que um dos desafios que nós estamos a enfrentar como Dar Salaam de volta das cidades ou em África e também não só de uma dessas regiões é que claramente assim como agora nós também ainda continuamos em preparação das secas e nós somos os implementadores que nós providenciamos a ajuda nas zonas costurais e nós somos os que devemos fazer para arranjar com as algas e como agora nós temos um alto levantamento do mar nós ainda estamos a preparar que vai que vai na gestão das cidades costurais e algum dos desafios claramente é que nós tivemos a experienciar nas outras regiões e nas regiões de Dar Salaam praticamente nas e um dos desafios é o levantamento marítimo e o impacto da mudança do clima e também em Dar Salaam nós claramente que experienciamos o nível do mar o levantamento do nível do mar e também algumas algumas pesquisas foram conduzidas há alguns anos e como cidade nós temos que implementar o projeto do mundo do mar como proteger a vida marítima e também como proteger os naturais e os habitantes naturais que estão por volta da área costural e com a cooperação ou a colaboração do UEDB que vem do Banco Mundial e como parceiros como cidades que estão que estão a dar espacial em Dar Salaam e claramente os outros desafios que nós estamos a enfrentar ou que nós temos temos a colaboração com instituições acadêmicas e em termos de utilização e nós temos que utilizar instituições acadêmicas com os outros parceiros antes de enfrentarmos com a mudança do clima e no ano passado nós cooperamos com a Universidade de Dar Salaam e nós também colaboramos com a instituição de Dar Salaam e Tecnologia e Desenvolvimento Plano e também conduzimos algumas pesquisas da mudança do clima e também encorajamos os especialistas especialmente os estudantes para estarem envolvidos em projetos e outros indivíduos e focalizarem nas mudanças do clima e também para utilizar os resultados para implementar os assuntos das mudanças do clima em Dar Salaam e eu também acho que nós gostaríamos de dar uma boa colaboração isso vai também como uma oportunidade para nós porque em Dar Salaam é uma das maiores religiões da Tanzânia que tem muitas instituições acadêmicas e eu estou a falar do lado da que em Dar Salaam nós somos 20 universidades e eu acho que isso é uma oportunidade para utilizar a juventude para estar envolvida nos assuntos do clima e também não só no levantamento do nível do mar porque isso são assuntos que nós estamos a enfrentar isso são dos desafios que nós estamos a enfrentar e isso e eu acho que os outros desafios como eu disse claramente que nós preferimos algumas das atividades que acontecem na zona costural isso faz dá um efeito no levantamento do nível do mar e distúrbio do oceano e como os outros assuntos dos habitantes naturais isso que fica parte para as pessoas de Dar Salaam para residir e nós temos atividades ilegais que acontecem na zona costural como a pesca ilegal e eu não tenho a certeza também a deforestação e no fim do dia nós vemos algumas disso a afetar ou a dar um impacto nas ruas do Dar Salaam e isso causa inundações e todos os anos em Dar Salaam nós utilizamos inundações isso contribui as águas virem do oceano e irem para as ruas isso foi causado pela deforestação do mangrove isso parte do o interesse do nosso oceano e isso são os desafios e também há algumas construções feitas nas zonas costurais e de acordo a pesquisa ambiental de 2024 as zonas residenciais têm que estar distante dos corpos marítimos pelo menos 70 metros e mais de 100 metros de largos claramente que algumas pessoas não seguem as zonas e construem as suas habitações ao lado das zonas costurais quebrando as vendas e quando vem as ondas ou o mar está bravo então isso afeta essas zonas então neste caso isso é um dos desafios que nós enfrentamos em Darussalam e claramente que nós continuamos a colaborar com os outros nossos parceiros para que para trazerem algumas novidades ou notícias para trazer alguma esperança para as pessoas que estão a viver em Darussalam ou todos os residentes assegurarem que todos os residentes de Darussalam estejam a uma boa mas então vou ficar em em 2020 nós conseguimos nós abrimos os plásticos em Darussalam o uso de plástico e nós também vamos a escrapear alguns desses plásticos afetarem afetarem o rio e os mares e no fim do dia esses mesmos plásticos vão afetar as ruas porque aparecem nas ruas e também nós temos um processo de conversa com essas indústrias que produzem plásticos para deixarem essas mesmas porque isso afeta a comunidade porque alguns dos efeitos do saco de plástico tem muitos efeitos ao ambiente ao meio ambiente e também aos nossos oceanos e tem também muitos organismos no saco de plástico formados nos oceanos só para apontar algumas das oportunidades que nós estamos enfrentando nós temos muitas instituições acadêmicas e nós também temos o suporte de vários no setor turístico porque o turismo é uma chave no setor da Tanzânia e temos recebido muitos fundos do turismo isso também nos ajuda a desenvolver o nosso projeto e assim como vocês viram que a maioria da nossa economia vem do turismo e eu acho que o governo continua a passar algumas atividades de Darussalam para a cidade capital para crescer a população e um dos desafios que nós estamos a enfrentar em Darussalam é o aumento da população e claramente a mudança de Darussalam para a Dudua isso então também baixa o nível da população e isso também que eu disse que nós temos alguma ajuda do governo alguns projetos alguns fundos que foram implementados para nos ajudar com a mudança do público e isso é muito bom para nós e algumas especialidades técnicas e também temos e nós também temos alguns parceiros e também temos alguns que estão a trabalhar no USP e nós também temos algumas cidades de comida marítima e estamos a fazer a presença das instituições acadêmicas e também ajuda do governo e eu acho que isso são muitas oportunidades e também nós temos o dia nós estamos a fazer um dialeto com os assuntos da mudança do clima e isso também diz a oportunidade que nós temos na cidade de Darussalam sem esquecer de mencionar alguns desafios e eu acho que já não tenho mais tempo para discutir alguns dos assuntos muito obrigado por alguns dos desafios que estão a enfrentar o Darussalam e é muito similar com os assuntos de marítima e também eu quero falar sobre alguns espaços nessas áreas que precisam de suporte para enfrentar os eventos climatórios e agora vou passar o palco para a Marie que ela é da plataforma oficinária que ela vai compartilhar conosco a importância de cooperação em todo o nível e como nós podemos encorajar todas as sociedades já criarem a resiliência por volta da costal de África e também falando da ciência e o palco é seu esteja bem-vindo à sua câmera vocês conseguem me ver à vontade bom vocês conseguem me ver à vontade muito obrigado muito obrigado muito obrigado por vocês terem convidado nesse evento estou muito feliz e se vai ser uma reunião de clima mudança de clima e eu acho que vocês todos já são familiares com o IBCC o porto governal da mudança do e também da população costal e claramente como vocês já sabem melhor do que eu as cidades costurais estão na linha da frente basicamente que a Keita explicou no princípio da sessão as cidades são vulneráveis e também são poderosas e nós também verificamos que as cidades costurais implementaram a adaptação e também a criação de costal isso também dá muita habilidade e então a plataforma onde eu trabalho consideram essas soluções vai ser inspiradora para as outras cidades e também para fazer o levantamento de soluções existentes e ou para facilitar o desenvolvimento ou efetivo então uma das conclusões foram que não o número não cabe a todas as soluções então neste caso isso requer que nós temos que preservar vários fatores em cada cidade em tudo tem quatro prioridades que é a resiliência da zona postural a primeira é a ciência porque tem várias dificuldades em desenhar ou implementar adaptações por instituições ou informações dos benefícios ou comunicação e a ciência tem a capacidade de fechar esses espaços em decisões e ações claramente eu não estou a falar só da pesquisa mas também estou a falar de local e indígena eu vou postar aqui por um momento e vou enfatizar a específica e do lado de desenhar e da implementação isso requer inover e esses as acessments que são técnicos ou econômicos isso também intriga a mostra de física ou o ambiente ou as instituições então isso associa com os locais que estão no terreno que tenha mais conhecimentos e porque eles têm as suas experiências então isso me leva a um segundo ponto então claramente quando param de fazer o clima e ou enfrentamos a adaptação dos planos vamos levar o exemplo de West Point em 70 mil ou 70 mil rocinhas que é o maior estado em e praticamente a sua localidade e basicamente por cada arraso do mar leva mais para e cada desastre marítico tem menos espaço que é para reconstruir e nessa nessa vizinhança leva muito para os emigrantes as localidades têm que levar em consideração para em quatro mil e eu acho que a adaptação leva a uma um entendimento claro e indo para o meu terceiro ponto assim como eu disse que é muito complexo para implementar as respostas é muito importante para adaptar em resoluções assim como eu disse que é baseado na ciência então nós podemos combinar diferentes tipos de responsa como a naturação de resolução por exemplo é possível para combinar nas facilidades como transporte como gerência e nessas medidas pode ajudar as implementações de gestão em muito longo então adaptar isso flexibilidade em resposta de uma longatividade de adaptação que é crucial para criar sustentável especialidades de integridade nós também temos que coordenar as respostas em todos os níveis governamentais em todos os setores isso inclui a população de todos os níveis e também em todos os estágios de implementação para ter a certeza de que a implementação dos planos também são equitarias e o ritmo o múltimo ponto claramente vai ser na finanças porque o dinheiro é a prova de todos os assuntos e claramente até agora nós temos falta de fundos públicos e isso também envolve a manutenção nós vamos ter uma substância muito difícil de dizer ou adaptação e vamos ter a provisão do setor público e é muito crítico que nós temos financiamento privado e até agora o setor privado que representa um potencial financiamento não está presente neste caso nós temos que levantar o setor privado para podermos receber movimentos privados claramente um engajamento longo requer esse tipo de isso também requer melhorar o acesso em finanças nós temos que falar a mesma língua para poder desenvolver o mercado vocês puderam ver entre as linhas o conhecimento local a ciência o engajamento a criação de políticas eu também falei muito de cooperação é uma outra chave de cooperação nós temos que enfrentar o desafio nós temos que encursar a cooperação em todos os níveis locais ou tem potencial para meter o projeto então eles vão mais em mais nós temos cidades juntas e engajando para se enfrentar os problemas vamos dar um exemplo ao menos e os locais elegidos atenderam um seminário em Paris e o mombe que é o governador de Abidão eles meteram os seus atores para a associação climatória em cooperação e essa ideia basicamente é para criar a resiliência ecológica em nas sociedades todas essas cidades lideraram uma oportunidade não só para a cooperação mas também para os arranjamentos internacionais a partilhar as suas experiências e as experiências foram partilhadas por essas posteras pode ser alguma grande ajuda para a e para é por isso que é parte da iniciativa das cidades esta plataforma organizada cidades nós temos que juntar os acionistas que vão envolver os adaptações então isso tudo é para identificar quais são os desafios que estão a enfrentar e sublinhar as respostas e também criar uma recomendação e depois do norte da Europa e do workshop nós estamos a conduzir uma que vai acontecer na África nos casos nós temos três prioridades para dar uma na agenda a primeira é a produção e a partilhar o conhecimento e a segunda é o financiamento de soluções e a terceira é a mobilização e autoridades e a conclusão desse workshop vocês podem me enviar um e-mail e eu vou partilhar o meu contato especialmente se vocês querem estar envolvidos eu tenho mais informações neste caso a realização do o que foi acontecido em novembro eu acredito que a maioria das pessoas que têm muitas promessas têm promessas do solo africano e o continente está enfrentar uma crise estimatória e nós temos que falar sobre os assuntos de adaptação e o governo do Egito também mencionou alguma que a educação tem uma e o financiamento e para concluir eu vou dizer que essa adaptação e estratégia dá oportunidades coletivas para nós criarmos uma visão de pedagogia material e também isso essa corrida também já começou a desenhar as possibilidades para amanhã muito obrigado vamos a todos fazer essa corrida juntos e muito obrigado eu acho que você tocaste em assuntos importantes e de facto as coisas que nós vimos no passado foi pensar e podemos utilizar soluções em outros tipos e isso ajuda o pelo africano isso tudo foi o caso e nós precisamos soluções baseadas em ciência e adaptar para nosso próprio ambiente mais uma vez acho que muitas temos muita fé ou muita esperança para nós vimos progresso nos últimos dois anos os oceanos estavam nas agendas nos debates políticos e agora temos as ondas culturais e a resiliência que se vêem em frente essas isso isso é muito aplicável para nossas escrituras e nós estamos muito excitados especialmente no que vai vir do levantamento do mar e por exemplo isso cria mais tempestades e eu estou muito excitada por si quiser e também espero ter essa mudança no governo local para enfrentarem a mudança do clínio dos posturais e eu vou agora passar para Darren e vamos verificar o assunto próprio muito obrigado vocês conseguem ver os slides muito bom dia muito boa tarde eu me chamo assim como eu trabalho com África e nós estamos por volta da sanitação e água e adaptação do clima que faz as soluções eu gostaria de começar a compartilhar muito muito vocês já podem ter visto mas é um que partilhamos muito nos próximos 30 anos nós temos que mais uma vez a mesma capacidade ou infraestrutura serviços que nós criamos em 4 mil anos a urbanização está a trazer muitos desafios e para nós podermos fazer ou enfrentar esses desafios nós temos que liderar com o crescimento de infraestruturas e para isso nós precisamos de dados e alguns de vários exemplos que já foram mostrados que é para chegar a esse alcance temos que continuar a desenvolver ou ter a certeza que as nossas cidades ou que nossos residentes nessas cidades tenham uma vida saudáveis nós precisamos de dados e uma das programas que eu quero partilhar com vocês hoje e eu acho que o número de pessoas já mencionaram a necessidade de criar como natureza e como base de soluções e eu quero partilhar alguns exemplos como um do que é chamado um que é o o o o o natural e esse processo é para verificar como nós podemos integrar a natureza e alguma dessas soluções e também para construirmos a nossa residência no nível local e vocês podem ver um número das cidades que estão envolvidas em projetos e muitos deles estão em oito países ou em diferentes cidades e esses projetos foram liderados tão a correr nos passos de dois anos só para fazer uma abertura praticamente como o projeto começou começou em África e trabalhou com toda com Etiópia e também em Alango e em Malão e também foi uma conversa entre cidades que nós temos que construir a resiliência e como nós temos desafios em termos de países de adaptar onde é que podemos realizar nas cidades e essas todas as conversas foram recentemente sobre os rios nas cidades e as necessidades entre achar os espaços dos problemas ambientais e daí vocês podem ver a fase de dois onde os projetos dos rios foram desenvolvidos e também envolveu a natureza e planos e também se envolveu em projetos culturais como as cidades em Moçambique em Calamani na Cala e nós também agora estamos a mudar para a fase 10 e para um projeto chamado Resilience e essencialmente a Resilience estamos a verificar em três pilares a financiamento e a produção e quais são esses termos que podemos avançar nas nossas cidades para trazer muitas mudanças no terreno e para suportar qualquer nível de governo ou Resilience no nível local e então neste caso quando estamos a falar do planeamento nós queremos que irem algumas recomendações que estão a vir do programa de Resilience e nós verificamos que nós vamos a crescer esse plano alguma dessas soluções isso vai a Resilience do nível local uma das chaves isso vai para mudanças do tema que está levantar para adotar quando nós estamos a implementar algumas soluções para os nossos profissionais isso significa que nós estamos a assegurar desde o começo que nossos processos são inclusivos que nós estamos a verificar o que está acontecendo no terreno e também sem esquecer as considerações do público e também as políticas de diferentes líderes do governo e nós também estamos a verificar que as nossas cidades estão a expandir e que várias organizações estão a crescer rapidamente e nós não planejamos agora ou hoje ou amanhã e depois nós vamos sonar as áreas das nossas cidades corretamente e também temos que identificar áreas que não podemos construir o que vai afetar o sistema ecológico nas zonas e nós vamos então sustentar situações com muito desafios e nós também vamos ter que encontrar neste caso soluções que vão custar muito nós temos que certificar que nós estamos a tratar vários participantes isso inclui todas as pessoas vulneráveis nas sociedades nessa decisão e eu acho que alguns de nossos colegas mencionaram sobre esse processo e da co-produção então para trazer todo mundo do setor privado às comunidades locais nacionais ou no governo e ter certeza que esses representantes dessas comunidades podem ter uma voz quando vão as decisões e aqui também eu também gostaria de sublinhar algumas fundamentas em suportar a co-produção desses processos e vocês podem ter o chart do múltiplano governamental que foi desenvolvido e alguns espaços que foram envolvidos para ajudar e nós também temos que verificar em termos de atividades e destes conceitos e também identificar alguns alcances para engajar para na nossa sociedade e também vermos os nossos diferentes da sua rede então precisando mais formalidades áreas que não são necessariamente que nós podemos formalizar mas praticamente como é que nós podemos trabalhar com a formalidade e também criar oportunidades para podermos implementar esse objetivo eu também vou em mais detalhes sobre esses conceitos que nós testamos e também nós queremos incluir atividades que vai por debaixo do nível do rato por exemplo não ter um número que cabe a todos e temos que responder a prática a prática no terreno isso também relativamente faz a pesquisa e temos que fazer aqui a pesquisa temos que ter essa pesquisa que a pesquisa que nós estamos a fazer tem que ser praticada no nível local e essas conexões entre os procuradores ou o governo local continuam em frente e nós também queremos verificar o conceito e a tecnologia e também temos que verificar que nós não só olhamos em grandes projetos que têm um investimento muito grande e muita uma manutenção muito grande quais são essas tecnologias ou a inovação desses projetos que podem ser aplicadas no nível local e podem nos ajudar a medir e podem vir com um custo muito baixo para o investimento e também por tentar testar como essas comunidades podem ser por soluções e podem se tornar ou podem criar resiliência no nível local e quando nós verificamos na integração do planeamento ou das soluções da natureza no local praticamente são três que nós estamos a verificar a primeira que nós estamos a verificar é entregar com os atores ter a certeza que nós temos uma resposta de análise e verificamos quais são todos os atores nas cidades nas comunidades a nível local e quais são os seus empenhos quais são os seus potenciales desafios e oportunidades para eles poderem estar envolvidos com as entidades de processos do início e também nós vamos verificar os atores nós também temos que enviar muitos mandados claramente e entendermos quais são as suas especialidades e como podem colaborar com os outros para criar resiliência no nível local o segundo aspecto é na política nós temos que levantar as políticas para refletir como isso conecta nas cidades urbanas e isso também tem que ter a certeza que a natureza está planejada no nosso plano urbano e também para identificar as chaves e a estabilidade em arquivo ou utilizar soluções natureza o mecanismo para criar um nível local e o terceiro é uma indicação de forma e como essas reformas estão a fazer e como é que nós estamos a nos comportar bem e também temos que ter a certeza que o suporte nós estamos a ter e podemos ter uma grande política que nós temos que ter a capabilidade na nossa cidade e nós estamos não podemos controlar o desenvolvimento e temos a certeza que a nossa natureza não está crítica nos termina e também que não pode ser e também temos a certeza que nós estamos a verificar um impacto de implementar o nosso grano urbano e o nosso sistema e eu também quero que vocês verifiquem o que está a acontecer em termos de onde a nossa natureza está e o que é que nos devemos ter e como estamos a utilizar e como vamos a reagir então fazendo um mapa votário do nosso sistema ecológico e como identificar como é que nós podemos fazer o desenvolvimento e em ordem de fazer esse planeamento natural nós temos que saber onde é que está a nossa natureza como é que está a funcionar quais são os todos os estados e como é que nós vamos estar a incorporar o nosso plano no futuro e isso significa que nós estamos a verificar se tem um polvo a coleta ou no nosso sistema ecuatoral e na nossa zona das cidades e nós estamos a planejar o dia hoje para amanhã e nós estamos a fazer essa decisão em termos governamentais e a natureza não temos mais impacto no nível local e estamos a coordenar isso com as situações em vários níveis locais e participação inclusive em todos os aspectos da sociedade para entender a distribuição da terra e como os recursos estão espalhados de volta das cidades e quais são os seus justos e as intenções para os usados e criticamente esse mapa o mapa das decisões econômicas e como as pessoas com a natureza estão a reagir isso é algo que nós estamos a fazer correntemente no nosso projeto de residencia e verificar quais são essas soluções e como estão a dar um impacto na natureza e isso como isso pode ser integrado a planejar mas também como podemos assistir a identificar as soluções que nós podemos ver na realidade que estão no terreno e também ter a certeza que nós vamos implementar que todas essas considerações ficam dentro da discussão e das decisões isso também significa que nós temos que ter a certeza que as barreiras têm que estar em cima e as responsabilidades da equipe para irmos em frente com as ações e em termos de como verificamos que o nosso governo local pode estar a contribuir na natureza ao planeamento tem várias maneiras e a primeira é como integrar a natureza no plano local e temos a certeza que eles estão a representar as necessidades da comunidade e também incorporar o conhecimento incluindo o conhecimento indígena e ter a certeza que esses formulários precisam levam a informação do nível local e isso fica em política e toma um formulário de decisão e esses estudantes podem incorporar aspectos diferentes da linha nacional regional de plano a nível por debaixo do local e eu acho que isso foi mencionado anteriormente e a procura de fundos ou parcerias para suportar implementações e investimentos e nós também temos que verificar em comunidades e grupos de comunidade para investir projetos e testar inovações e as soluções legais e eu vou regressar por exemplo o exemplo que aconteceu em Marícia daqui a pouco e nós também temos que ficar a criar seminários para para incluir as vozes da comunidade e também ter a certeza do que se precisa até para ajudar a vivência das pessoas para dar um equilíbrio e suportar a resiliência para o futuro e também finalmente temos que ter a certeza que nós temos parceria com as instituições de pesquisas por exemplo como as instituições de pesquisas podem ser suportadas no nível local e também a necessidade do nível local pode informar o que é que está a acontecer nas pesquisas e também mencionei o do Urban isso é essencialmente um conceito ou uma metodologia que nós tentamos no programa e essencialmente vocês verificarem o ambiente que vocês estão a ver pela primeira vez para considerar quais são os desafios e as oportunidades de visão e para identificar quais são as pequenas mudanças ou as pequenas experiências com projetos para criar a resolução do nível local então nós tentamos isso em Pênia no consumo em Pênia e também em Uganda e infelicivelmente isso foi um workshop e nós tínhamos um grupo de delegados que estavam a representar o plano regional as sociedades organizações de sociedade e comunidades organizações não-governamentais nós tivemos professores que tinham experiências internacionais e também tivemos desenvolvimentos locais e parceiros de decisões e uma parte específica e especialmente nós identificamos áreas que enfrentam vários desafios e começam nas terras leves que vão para as outras pessoas e vai para a praia e nós temos muitos então as pessoas estão a utilizar essas mesmas águas para alimentar o gado para pescar e também nós temos alguns desafios do lixo e tem muitos desafios então a ideia foi nós passamos por isso e por tentarmos ver nós conseguimos ver os desafios mas quais são as soluções e algumas das muito simples soluções foi que tem uma pequena localização próxima do rio e a vegetação do lado do rio traz assuntos para a escola se vocês por exemplo importarem alguns alguma das espécies de uma da vegetação parar o rio poder correr seguramente e que são soluções locais que vão decorrer a grandes investimentos e que estão levantados e isso é que nós temos que tentar essas experiências e tentarmos desenvolver então tem um número de livros que estão disponíveis e também um número de livros que nós estamos a desenvolver e se isso é algo que vocês querem ver ou trabalhar nas vossas piadas e essencialmente que nos dará uma ideia de que tipo de trabalho estamos a fazer no terreno e aqui está há vários testes que eu só quero dizer ou sublinhar algumas das oportunidades que isso vai entregar para algumas das soluções em planeamento quando estamos a levantar a razão em primeiro lugar eu queria mencionar que esse mapa verifica onde é que a nossa natureza está e entender onde é que está os nossos espaços e nossas oportunidades e também ter a certeza que claramente a população de a e aqui valorizar que tipo de natureza nós podemos proteger para criar a e o que vamos desenvolver e também fazer a ligação entre as vítimas isso é muito importante nós temos que considerar o desenvolvimento e a água para os espaços públicos como praia de engajamento nós temos que alinhar o que está acontecendo no nível ministerial e entendermos o impacto do desenvolvimento urbano e isso tem que melhorar a coordenação ou o planeamento assim que foi mencionado anteriormente nós temos que ter a certeza que quando nós podemos o nosso aspecto natural temos que saber como é que a residência está sendo criada e nós também temos que incluir o nosso plano no movimento e isso é um planeamento para o futuro e nós temos que verificar como é que nós temos a partilhar as organizações e os dados é muito crítico para a criação urbana e também temos que ter a certeza que estamos a comunicar com diferentes setores do governo e isso tudo tem que estar em dia e tem que estar acessível para os diferentes atores que precisam e nós temos que verificar a implementar ou monitorar esses planos que nós podemos ver se eles estão a ser utilizados no município local e também assim como foram mencionados anteriormente nós também temos que verificar a melhorar a coordenação com o setor privado e também com os outros diferentes setores como agricultura turismo e também temos a certeza que isso pode ter um proveito urbano e também eu quero dizer no meu último site uma outra ferramenta que a ICLEIS tem engajado nos últimos anos e por aqueles que sabem tem uma campanha que foi lançada nas Nações Unidas para a produção de desastres isso é chamada fazendo as idades brasileiras que foi lançada no MCAR em 2015 e a ideia por detrás disso é para colecionar parceiros que estão a trabalhar no espaço da produção isso também oferece suporte até para melhorar a residência no nível local e em termos de atentos os dados aos enviadores uma linha básica para a cidade e isso foram desenvolvidos os projetos para o MCAR e eles estão a verificar por esta provisão e esse acesso isso vai nos levar aqui nos 10 que vocês podem ver aqui no MCAR isso vai ver o seu risco a sua capacidade financeira e verificando o seu desenvolvimento urbano e de 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 e verificando o seu capital a sua instituição no aspecto governamental do nível local como é que você está engajado a sociedade como é que você pode melhorar a residência e a infraestrutura como é que você está a responder a desastre e por cada disso três pilares tem várias questões que a cidade pode responder e essencialmente isso inclui o acessamento onde você está e onde a sua HAP está isso providencia a linha básica do plano produtório ou da resenha ou da adaptação isso pode ser utilizado para se importar em termos de o que você tem agora e onde você quer ir e isso vai te deixar e onde você precisa de mais informação ou mais dados um recurso livre dos parceiros e para aquelas cidades que estão interessadas eu vou meter aqui no nosso bate-papo ou no nosso chat o anexo para o engajamento e você pode assinar os recursos de vários parceiros para melhorar os outros planos e para reforçar a residência local muito obrigado e eu vou partilhar no nosso grande vários e é algo que contribuiu muito porque nós vemos a necessidade de começar a trabalhar com a sociedade civil e obviamente de ciência e também tu mencionaste uma ferramenta muito importante dos recursos da viagem de um eu agora vou abrir o palco para algumas questões para os nossos participantes e eu também sei que eles tiveram umas questões que já foram postadas sejam livres de levantar as vossas questões e postam as vossas questões no nosso chat por agora se vocês têm algumas questões eu acho que eu posso levar uma todas as questões nós ainda temos mais alguma mais alguém que vai se introduzir eu vou postar alguma questão para os nossos trabalhadores nós estamos a ver que estamos em um levantamento a crescer para a Tansania e e quais são os mecanismos que vocês estão a deixar para em lugar para enfrentar essas tempestades e como é que vocês estão a envolver as comunidades alguns outros já desculpe Cátia você pode responder a sua questão a questão é que nós estamos a ver nessa linha costural temos muitas tempestades e alguma dessas tempestades vão ser muito trágicas e eu gostaria de saber como é que as vossas cidades estão a engajar com a sociedade civil para ter a certeza que vocês podem responder com esses desastres antes do tempo e quais são as vossas respostas antecipadas ou o vosso sistema de prevenir esses desastres de acontecer certamente deixa-me levantar aqui eu acho para não isso não é uma forma de mecanismo mecanizada ou uma antecedência um aviso quanto antecedência nós temos alguma informação como as 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 cidades os ciclones etc isso é que nós temos uma emergência uma resposta de emergência e em alguns assuntos de isso não consigo escutar não consigo escutar as condições e no nível nacional eu acho que uma das informações é o governo faz um anúncio público a enfrentar esses assuntos e nós temos alguns departamentos que começam a preparar como é que nós podemos esconder essa situação mas eu acho que a comunidade tem muita informação do governo essa resposta começa ou é iniciada por parte do nível comunitário eu estava com o microfone desligado desculpas sim aqui em Marixa o governo tem criado um centro para proteger as 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 comunidades costurais quando se trata da tempestade e quando tem alguma dessas camelidades a comunidade tem que ser metida num lugar seguro e isso tem que assegurar a vida dessas pessoas e ter a certeza isso isso ajuda muito isso também ajuda a criar mais eficiência nas zonas culturais da ajuda financeira assim como incluir nós também vamos tentar criar mais centros onde podemos ajudar as comunidades protegidas com essas calamidades e também ter a certeza da segurança dessas comunidades e também a Maurícia está investindo no sistema de aviso antecipado de tempestades e também tem uma plataforma que entrega pessoas que tratam os desastres e também tem treinos para essas mesmas comunidades e as suas vidas estão em risco estão a ser treinados para os locais para saírem do risco isso então criam como salvar essas pessoas e também essas pessoas estão treinadas regularmente e também as crianças que vão à escola também estão a ser treinadas a nadar isso não tinha sido feito antes mas agora muita gente está a ser treinada a nadar e eu acho que isso é uma grande iniciativa isso também está sendo feito pelo sistema internacional isso está a limpar todos os rios para prevenir para evitar que os esgotos sejam bloqueados com risco então nós temos uma campanha intensiva de limpar a todos os rios e todas as comunidades estão a ajudar para a limpar passagem dos esgotos as balas e também estamos a educar as pessoas a não deitar lixo nos rios canais e também adaptar esse efeito da mudança do químico e também muitas escolas estão a ser encorajadas a mobilizar seus estudantes para plantar árvores e todos foram encorajados a plantar pelo menos cinco árvores e também plantar e fazer a limpeza e essas crianças estão a vir de casas que foram dadas a tarefa de plantar árvores e também mais sensativos e para adaptar na mudança do clima Maurício também é partida por ciclones e as pessoas foram dadas também avisadas sobre temos postres para informar as pessoas do que vai ser feito sobre o ciclone e depois antes do ciclone e tudo isso é tudo as medidas e os efeitos que a Maurícia trouxe e eu acho que são efeitos pequenos mas podem ser adaptados pela mudança do clima e é uma iniciativa muito pequena mas também envolve escolas e comunidades e também temos nossos parceiros numa plataforma só e também continuamos a coordenar isso também ajudou muito a ver o seu efeito alguns anos atrás mas não estavam a plantar árvores mas agora já estão envolvidas na plantação no espaço do rio e especialmente quando tem os seus aniversários a escola prefere fazer a plantação de árvores nós temos isso por de volta a Maurício isso traz um efeito positivo e como vocês sabem que nós já banhimos do plástico completamente e é muito difícil adaptar porque os nossos hábitos é difícil e nós aguentamos a ver as pessoas trazerem os plásticos de casa todos estão atentos sobre a comunidade e os programas estão assistindo todos esses programas esses programas com um efeito positivo e essas iniciativas do governo e dos cidadãos da Mauritia e vai trazer um ponto positivo que vai adaptar no sistema da clima muito obrigado a todos meus amigos por toda atenção ok muito eu tenho mais uma opção eu acho que isso é para si tem alguns documentos científicos que são acessíveis que nós podemos poder guiar as decisões que vai requerer e para os anos eu tenho que verificar eu não tenho comigo agora mas tenho que verificar é o claramente que vocês vão partilhar não é a Maria gostaria de eu falei sobre o do report e eu acho que nós estamos a falar de algo curto que você quer rir e eu sugeria que vocês iam no ocean plano na website plataforma e tem o anexo no chatbox e nós estamos a fazer artigos curtos em diferentes focos em informação de acessórios especialmente na adaptação cultural em criar a cultura nascimento entram no nosso website e verificam a iniciativa e os panéis diferentes e basicamente isso é o nosso primeiro muito obrigado é extremamente valioso e os artigos que são muito acessíveis isso é um desafio para nossas cidades quando se vem entender esse termos nós vamos levar a última discussão na audiência eu levei as questões todas para o escrito e eu quero ver se alguém deixa alguém falar e eu vou desligar o som todos me escutar bem eu chamo-me Mohamed Inan eu sou da Somalia eu estou a trabalhar para o ministério da pescaria e eu também sou o diretor do econômico e me sinto muito feliz por participar neste webinar e a minha questão é o nosso oceano está enfrentando muitas crises em termos de mudança do clima e muitas outras coisas a nossa zona esportariais também está enfrentando esse tipo de desafio como é que nós podemos criar uma forma de resenha porque nós não temos nenhuma parramenta ou alguma adaptação ou medicação em termos de resenha como é que a nossa organização ou outras organizações podem impulser e muitas dessas mesmas organizações não têm acesso para adaptação e mitigação como é que nós podemos guiar como instituição ou ou pesquisa principalmente estamos muito obrigado meu ramad eu acho que isso é uma grande questão e eu acho que vai ser melhor eu vou perguntar para responder essa questão no chat e você também está bem vindo para nos contactar e nós temos vários recursos que vocês podem ter em contato conosco no nosso site e também para partilhar a plataforma nós também oferecemos um treino grátis e nós também temos uma grande iniciativa que as cidades podem registrar de graça e também temos serviços técnicos disponíveis e vai começar nessa jornada para o plano de ação e acessórios e o que nós chamamos de plano e a iniciativa isso está disponível e tem serviços que você pode começar a sua jornada e também tem a website onde você pode fazer diferentes vídeos seja livre em nos contactar nós estaremos livres para trabalharmos juntos nós temos mais alguns minutos eu também gostaria de mencionar algo nós precisamos de colaboração com instituições nas zonas posturais e também estamos interessados deixem-me partilhar o seu e-mail e eu vou te contactar isso é muito bom muito bom e vocês vão entrar em contato com nossos escritores e antes de eu fazer essa sessão eu vou passar para o Daniel que vai partilhar com vocês Daniel o palco é seu e você tem que mais partilhar essa iniciativa Daniel obrigado eu estou a tentar a apresentação dá-me um segundo e por alguma razão não estou conseguindo pegar a apresentação perfeito você por alguma chance tem a sua apresentação no seu lado muito bem já tenho muito a minha desculpa por isso para todos só uma rápida introdução eu sou a Daniela Patricio sou profissional do Ministério de África e eu também estou com a Tate e estou a falar sobre no time para trabalhar na campanha global de residência e tentamos entrar nas cidades próximas de residência onde eu vou partilhar com vocês um pouquinho da iniciativa e encorajar vocês ou as outras cidades a entrarem na a REST Resilience é uma campanha global que começou no ano passado e também o alto nível de negócios para o alcance para as comunidades que são vulneráveis para mudanças do clima e para criar e adaptar os sistemas de mudanças de clima e o alcance é paralisar para os atores não necessitados para 4 bilhões de pessoas em 2015 e alguns de nossos parceiros que vocês podem ver estão debaixo do Eram isso inclui o Banco Mundial e muitas cidades de asilo também a rede de resiliência a USLG a WA o WR conhecem como as Nações Unidas e o Banco Mundial que já tinha mencionado e algumas iniciativas por debaixo das Nações Unidas e sem diar a Navidad as cidades das religiências está por debaixo da resiliência e se está localizado especificamente para ensinar as cidades para a dúvida do crime do crime os parceiros todos para mobilizar isso e priorizar a resiliência ou implementação preeministratória são exclusivas e a nossa construção isso é em frente e para detrás do 2021 como todos vocês sabem nós não podemos estimar o crescimento das cidades isso as cidades não se elogiram mas também são as primeiras que respondem os impactos direitos ou os associados com a violência do crime correntemente por debaixo da possibilidade das cidades que começaram no ano passado nós temos 55 cidades que nos no plano nosso sistema inclui Lagos Boussacas London Paris San Francisco Salvador e nosso objetivo é termos 200 cidades a participar em 2027 em COP26 e também África e a Índia e por que que as cidades têm participar e a cidade é a primeira iniciativa isso também oferece a cidade uma oportunidade única para mostrar ações e reconhecer liderança em termos de mudança do futuro e também participar também e compartilho com a iniciativa de nossos parceiros com nossas pagamentas e recursos também as cidades da natureza da plataforma de plataforma as zonas urbânicas o CDP de reportar o progresso o ICOM a corrida para a residencia para recogir e também o ICR em 2021 e também para poder participar essas mesmas cidades vão estar a demonstrar a COP27 isso pode também trazer a nossos parceiros diferentes o nível alto e basicamente tem quatro documentos para poder participar o primeiro vai para as cidades do Brasil e vai para o website e vai verificar a adaptação e depois nós também planejamos a validade da mudança do clima ou a decisão nós procedemos até a elaboração e nós estamos e depois tu reportas quais são os vossos nós temos um passo a passo para participar para as cidades que estão interessadas sem participar eu vou tocar rapidamente nesse assunto e só para levantar a bandeira as cidades só podem ser movidas para um de nós temos 11 áreas que nós temos que priorizar e por debaixo dessas cidades tem a opção são para os vários comuns então nesse caso temos mais de 60 comuns onde as cidades podem se escolher e baseadamente onde o contexto de capacidade e aqui vocês podem ver alguns movimentos de caridade que estão a plantar árvores a sociedade para o futuro futuro ou a informação para as cidades em termos de suporte e desenvolvimento para a ação de cima isso também ajuda as cidades a cometer desilhas e plano então o primeiro passo para para participar em termos de report tem três diferenças que nós oferecemos depende de onde as cidades são baseadas e também oferecemos suporte técnico e e também há isso praticamente mais é falar muito rápido e o ponto aqui é do report é que não tem uma adição um trabalho requerido das decisões se já estão a reportar em alguma dessas plataformas e mais uma vez nós vamos suportar qualquer trabalho que está a acontecer lá dos nossos parceiros e neste caso para as cidades nós encorajamos a se relacionarem um caso de de 27 e também levar um risco acessível e reportar o progresso também ao meio e em termos de recursos nós temos ou um pacote de recursos que nós pudemos enviar para as nossas cidades para suportar e quando eles entrem eles também têm o acesso a todos nossos processos e a polícia e também a polícia e os espaços de implementar e etc isso então neste caso é uma rápida modificação para a resiliência só para dizer estamos aqui preparados para nos ajudar e queremos que vocês participem no campo 27 muito obrigado por você sempre eu vou postar um e-mail no chat para vocês estarem livres para me contactar e perguntarem qualquer questões nós já estamos para passar para ok muito obrigado e que tudo para criar o clima global e o número dessas iniciativas que foram mencionadas hoje elas todas contribuem a eu gostaria de agradecer os nossos oradores também dirigirem esse tópico de resiliência e agradecemos os nossos participantes e nós também esperamos que vocês entrem no nosso próximo webinar e também participam para o COP 27 muitos de nós vão estar no fim do ano sejam livres de entrar em contato com nós porque nós estamos aqui para vos ajudar e ajudar a fazer o comentário que vocês têm mais uma vez essa gravação está sendo gravada em português e inglês e vai estar disponível online se vocês querem compartilhar com os nossos colegas mais uma vez muito obrigado e vos vejo na próxima vez muito obrigado a todos muito obrigado ok até já tchau